Fala colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e na revisão de hoje nós estamos aqui com uma outra revisão, certo? Porque é o Leader Class da coleção Legacy, demorou para mim trazer, mas estamos aqui com o Decepticon Blitzwing, ele que foi lançado nessa coleção, eu achei que ele iria ser lançado na verdade na coleção de Studios Series, né? Mas no final das contas ele veio para a Legacy e vamos falar dessa figura que é polêmica, é uma figura que ficou muito polêmica na época, então com certeza vai ser bem interessante a gente comentar aqui sobre ela, tá? Então vamos lá. Ele é um Leader Class, pessoas lembrando, tá? Leader Class normalmente é uma das classes mais caras aí no mercado, então é uma figura que é para ser bem trabalhada. Então aqui no lado direito da embalagem nós temos essa linda ilustração do jato e do tanque. Na frente, eu gosto das caixas da Legacy, honestamente achei bem bonita a embalagem, ela veio bem inteirinha, então no final das contas ficou muito bonito. Aqui essa bela ilustração do Blitzwing, o seu tanque e o jato ali em cima ficou realmente muito legal. Aqui do lado nós temos o pôster da Legacy também, aqui o Thunder Crack, o Kickback, o Ibanos, o Draxquik, sei lá, não sei o nome dele, e o Megatron aqui em cima também, tá? A caixa é bem grande, como vocês conseguem perceber, então tá difícil de colocar aqui no cenário. Mas aqui nós temos o Blitzwing no seu modo robô, os três, o Triple Changer, né? Já que ele vira o jato e o tanque. E aqui os outros acessórios. Eu adquiri essa figura no Brasil na Amazon, então eu recomendo você acessar o site, ele deve estar num valor realmente muito interessante. Certo? Então sem mais demoras, vamos para o Blitzwing, porque é isso que a gente vai falar sobre ele. Então pessoas, aqui está Blitzwing fora da sua cartela, certo? Na verdade, fora da sua caixa. E vamos fazer todos os comentários possíveis sobre esse personagem, ok? Vamos lá. Primeiramente, ele é um dos meus primeiros Blitzwings que eu adquiro na versão G1, então eu não tenho muito embasamento dos outros Blitzwings lançados já, por exemplo, tem uma versão da linha Combiner Wars desse Blitzwing, deve ter outras versões também, mas de G1 ele é o primeiro que eu acabo adquirindo. Sendo bem honesto com vocês, eu gosto da sua versão em brinquedo, tá? Realmente eu acho que ele tem problemas, certo? Tem muitos problemas, a gente vai comentar a maioria deles, mas no contexto geral eu acho que deixando ele assim na coleção ele fica realmente muito bonito. Porque ele é realmente bem G1, como vocês conseguem perceber, ele não tem tantos detalhes assim diferentes, como eu posso dizer, tipo detalhes minimalistas aqui nas suas partes que deveriam ser lisas, tipo por exemplo essa parte aqui da coxa, é totalmente detalhada, como vocês conseguem perceber, tá? Mas eu acho que vocês me entenderam, ele realmente cumpri bem a tarefa de ser um G1 na coleção de qualquer colecionador aí que adquirir ele, certo? As cores eu realmente gosto muito, eu gosto desse roxo escuro que eles utilizaram ao longo da figura, gosto dessa cor de pele, desse bege utilizado também nele, eu acho que ele realmente combinou bastante, e o tom de amarelo, que na verdade é só na cabeça e no tórax, ficou realmente bem interessante, a gente já já vai mostrar a escultura do rosto dele. Mas por que, pessoas? Eu chego aqui e falo que ele foi realmente muito polêmico, tá? E eu já quero tirar aqui essa parte do polêmico desse Blitzwing agora. Um dos motivos do porquê que ele ficou polêmico, pessoas, foi por causa desses acessórios aqui. Um acessório que nunca foi visto antes pro personagem e que a Hasbro inventou pra colocar nessa figura aqui. O porquê disso? Todos nós sabemos que é pra utilizar plástico pra deixar ele como um Leader Class, né? Porque, querendo ou não, no final das contas, se você for ver o Blitzwing por completo, ele é um Voyager, né? Como, por exemplo, vários outros casos que eu posso citar aqui de figuras que eram pra ser lançadas Voyager Class, mas que no final das contas foram lançadas Leader Class, como Optimus Prime, Earthrise, o Hot Rod 86, que era pra ser um Deluxe e no final virou um Voyager por conta dos vários acessórios que ele acompanha, entre outras figuras que, na verdade, eram pra ser uma classe inferior, mas se tornaram classes superiores por conta do plástico utilizado nessas figuras. E, honestamente, pessoas, eu não queria mostrar esses acessórios aqui na revisão dele porque eu acho muito besta, eu acho realmente muito fraquinho esses acessórios, que é você encaixa ele aqui na mão dele aqui e... Nossa, é até difícil de encaixar isso aí. E aqui você tem um Blitzwing com mãozonas. E, realmente, sendo bem honesto, eu vou fingir que isso não existe, tá? Então, vamos deixar esses acessórios aqui. Quem gostou, bacana, mas eu realmente achei bem desnecessário para a figura. E já que eu mostrei os seus acessórios, eu já vou aproveitar e trazer os outros três, né? Que são duas armas exatamente iguais e a sua espada. A espada dele é bem interessante, é um material bem... Como vocês podem ver, é um material bem leve, um material bem... Né? Que não é um plástico duro, como a gente já tá acostumado. Então, o acessório dele das espadas... Da espada e das suas armas, eu acho muito interessante para a figura. Aí, sim, lembra bastante o conceito do Blitzwing G1, né? Eu acho que, cara, aqueles dois acessórios realmente estragaram bastante o conceito da figura, porque, por exemplo, o Optimus Earthrise, o acessório dele, na verdade, é um trailer. Então, faz muito sentido eles colocarem como um líder e class aquele personagem, porque vem o trailer junto, né? O Optimus Dark of the Moon também vem com o trailer junto. Então, são acessórios que fazem sentido a figura realmente ficar cara. Agora, essas mãozonas, trazer o personagem aqui como um líder e class, realmente eu acho desnecessário. Eu até poderia trazer aqui o exemplo do AstroTrain, mas eu não tenho mais essa figura, mas já trouxe review no canal. O AstroTrain foi outro caso que, se você tirar os acessórios dele ali, ele se torna um Voyager class. Então, no final das contas, pessoas, eu já deixei aqui essa polêmica de longe, tá? Que, realmente, eu acho desnecessário ele ser um líder class. Mas, falando do personagem agora, vamos deixar as polêmicas de lado. Eu gosto muito do seu robô, como vocês podem perceber. Ele possui uma backpack, mas essa backpack, ela é, querendo ou não, como eu posso dizer, a crate pro personagem, né? Já que nós temos aqui a parte de trás do tanque, certo? A gente pode perceber aqui, né? A parte inteira do tanque aqui na parte das costas. E nós temos aqui essa espécie de asa aqui nessa parte laterais dos personagens. Do personagem. Eu acho que realmente combinou bastante. Mas vamos dar um zoom nos seus detalhes aqui, certo? Pra gente dar uma olhada aqui no quão bonitinho que ficou a escultura do seu rosto. Ficou realmente bem legal. Como eu disse pra vocês, realmente 100% G1. Eu acho que eles mandaram muito bem nesse visito. Toda a frente do personagem aqui realmente lembra muito o personagem na sua animação, né? Na sua primeira aparição. Então, no final das contas, eu acho que eles fizeram um bom trabalho no robô. Eu acho que o robô realmente ficou bem interessante. E aí, vamos trazer aqui os comparativos que eu trouxe aqui pra esse personagem. Então, pessoas, eu trouxe aqui primeiro o Voyager Class Inferno, certo? Da coleção Legacy. Trouxe ele aqui porque é da mesma coleção. E também porque ele é um Voyager Class e a gente consegue perceber o tamanho do Inferno comparado ao Blitzwinger. Querendo ou não, eles têm o mesmo tamanho. E, cara, parece ou não, mas é que nem se fossem vender esse personagem como o Leader Class. Realmente, eu acharia bem bizarro. Mas, já já também nós teremos a revisão do Inferno aqui no canal. Também trouxe aqui duas versões de Blitzwing que eu tenho aqui na minha coleção. Que é o Blitzwing do filme do Bumblebee. Tá? Ele é um Voyager Class na coleção lançada na Studio Series. E eu trouxe aqui também o Blitzwing Animated, que é a versão também do Blitzwing que eu tenho aqui na coleção. São versões totalmente diferentes, né? O Blitzwing Animated, ele lembra mais um pouquinho o G1, já que ele é um Triple Changer também. Agora, o Blitzwing do filme do Bumblebee, a gente sabe que é só um Seeker genérico. E também eu trouxe aqui o meu Leader Class na coleção Kingdom, o Megatron Beast Wars. Ele tá transformado aqui no modo T-Rex porque eu achei bem interessante. E olha só a diferença, né? Eu só queria trazer mesmo aqui a diferença de um Leader Class pra um Leader Class. Então, gente, eu acho que eu já comentei bastante sobre ele. Eu realmente não conheço muito sobre o personagem, então não tenho muitas referências pra falar sobre ele. As articulações são exatamente as mesmas. Ele realmente é bem articulado. Ele possui quase todas as articulações de todos os personagens. Então, nós vamos aqui para a transformação. Vamos transformar ele primeiramente no seu modo Tank, tá? Já deixo aqui comentado, antes de transformar aqui o seguinte. Ele não consegue... a gente não consegue fazer a transformação de Tank pra Jato. Nós temos que transformar ele no modo Robô primeiro e sempre começar do modo Robô pro modo alternativo que a gente quiser. Então, de primeira vez, nós vamos aqui pro modo Tank dele. Então, vamos lá, tá? Então, é o seguinte. Eu vou começar pelos braços. A gente consegue perceber que tem essa placa aqui que é bem interessante, que ela esconde o buraco que ia ter aqui nessa parte lateral. Então, realmente, a gente abaixa essa plaquinha e recolhe a mão dele aqui pra dentro do antebraço, deixando ela assim. Com isso, nós rotacionamos aqui essa peça aqui. E aí, agora, nós deixamos o braço dele reto desse jeito aqui, certo? Se você quiser colocar essa parte da mochila dele pra trás, eu acho que realmente vai dar uma ajudada aqui pra você movimentar aqui, certo? Algumas peças. Mas, com isso tudo, nós rotacionamos a plaquinha que ficava no seu antebraço e encaixamos ela aqui, desse jeito. Assim, alinhando toda a lateral dele. Então, vamos fazer o mesmo movimento do outro lado. É bem simples. Nós pegamos aqui, rotacionamos e rotacionamos essa facinha também pra aí sim deixar tudo bonitinho aqui nas suas laterais. Com isso tudo, nós pegamos aqui o tórax dele, certo? E vamos desencaixar ele aqui dessa estrutura. E aí, nós puxamos ele pra frente e levantamos todo ele aqui, correto? Porque aí, nós vamos aqui, agora sim, e desencaixar toda essa parte aqui das costas dele. Vocês conseguem perceber que muita peça aqui vai pra trás. E aqui dentro, vocês estão vendo o cockpit, no cockpit, na verdade, do personagem. Por quê? Porque aí, nós vamos pegar aqui agora e vamos desencaixar essa pecinha aqui também. E vamos colocar a head sculpt do Blitzwing pra dentro do seu peito aqui. E agora sim, fechar desse jeito, tá? É bizarro? É bizarro. Mas, vai fazer sentido, vocês vão ver. Porque aí, agora, é o seguinte. Aqui nessa parte das pernas, nós vamos fazer agora uma coisa bem interessante. Que é o quê? Nós vamos pegar os pés dele e fazer esse movimento. Assim, tornando a turbina aqui dessa parte de trás. E aí, agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte também. Nós vamos pegar e desencaixar toda essa estrutura aqui da parte da perna. E nós vamos recolher toda a perna dele assim pra dentro, tá? Deixando a perna dele desse jeito aqui, tá? E aí, agora, nós voltamos aqui a sua parte, a estrutura toda aqui pra dentro. Vamos repetir o mesmo movimento do outro lado, ó. Nós colocamos essa peça aqui. Nós recolhemos a perna e recolhemos toda a estrutura que a gente havia desencaixado dele aqui. E encaixamos uma na outra, deixando ele assim, desse jeito, tá? E aí, agora, é bem simples. Nós vamos pegar toda a estrutura aqui dessa parte de trás e colocar lá pra frente. E aí, agora, essa estrutura aqui, ela do peito, nós encaixamos ela aqui nessa parte de cima. Assim, formando essa parte toda aqui da frente do tanque, tá? E aí, agora, essa pecinha aqui, nós recolhemos ela pra cima, desse jeito aqui, ó. Que seria as laterais do avião. Colocamos ela aqui. E encaixamos, olha só, toda a estrutura aqui nessa parte da perna. Assim, nós estamos quase formando aqui o tanque do Glitzwing. Essa parte aqui das asas que ficavam aqui fazendo meio que uma asa fake no seu modo robô, nós recolhemos ela aqui pra dentro, deixando ela assim, desse jeito. E aí, agora, é bem simples. Antes, nós pegamos e puxamos toda essa lateral, mas antes disso, nós pegamos toda essa parte aqui, que seria a arma do tanque, né? Nós pegamos e colocamos um pouquinho pra frente, porque aí nós conseguimos puxar toda essa estrutura aqui pra fora. Tá? Nós vamos pegar, ó. Colocamos ela pra fora, desse jeito. E agora, nós abaixamos ela desse jeito aqui, ó. Vamos abaixar. Tem um encaixe bem aqui no seu braço, aqui nessa parte lateral. Olha só. Ele vai lá, encaixa aqui na parte de dentro e encaixa aqui na parte do braço, assim, formando isso, desse jeito. Tá? Essa asinha que eu falei pra colocar aqui, nós vamos abaixar ela e vamos colocar aqui a esteira do tanque pra dentro. Assim, fazendo esse movimento aqui. Porque aí a asinha aqui, agora, vai ficar recolhida assim, desse jeito. Então, vamos lá. Abaixamos a asinha. Colocamos a esteira do tanque pra frente. Deixamos ela pra dentro dessa peça aqui, em bege. E colocamos aqui a asa aqui pra dentro. E aí, agora, né? É bem simples. Nós vamos pegar toda essa parte aqui de cima. E vamos desencaixar ela aqui dessa parte do cockpit aqui do tanque, né? Eu acredito que seja isso. Ó, desencaixamos ela aqui. Rotacionamos o tanque. Vamos pegar aqui o cano aqui da arma do tanque. Colocamos ela pra frente. E agora recolhemos ela pra dentro. E aqui está Blitzwing transformado no seu modo tanque. E pessoas, o Blitzwing nesse modo alternativo fica realmente muito interessante, tá? Ele envolve algumas polêmicas que eu vou comentar aqui já já. Mas, vamos lá. Eu acho muito legal a proposta do Blitzwing, quando eu comecei a transformar ele pela primeira vez. Que é bem legal que o Blitzwing na G1, ele tem essa proposta. E eu acho que eles conseguiram reproduzir muito bem ela no brinquedo dele aqui na coleção Legacy. Que é o quê? Que o tanque, ele possui muito mais cor bege do que a cor roxa. E quando você transforma o jato, vocês vão ver ali que o jato, ele tem muito mais da cor roxo do que bege. E eu acho que eles reproduziram muito bem isso na sua versão do brinquedo aqui na coleção Legacy. É uma representação que lida muito bem com isso daqui, tá? Vamos para as polêmicas, porque polêmica é bem interessante. Vocês gostam que eu comente sobre isso. Então, nós vamos comentar sobre isso, tá? Que é o seguinte. A primeira polêmica é isso daqui, tá? Isso daqui tem na sua versão G1, por incrível que pareça, isso daqui não é proposital. É uma possível referência da Hasbro pra deixar o cockpit desse jeito aqui no seu modo tanque. E isso realmente acontece na sua versão G1. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui na tela. Da representação G1 desse cockpit aqui na frente do tanque, tá? Que, claro, no G1 eles se escondem muito melhor do que a Hasbro que faz isso daqui. E realmente fica um pouco esquisito, né? Nós temos um tanque aqui todo bonitinho e essa parte inteira aqui na frente fica realmente muito esquisito, tá? Eu acho que, pô, quando você quer trazer uma versão G1, pelo menos melhore um pouco os problemas que o G1 tinha pra gente deixar, né? Essa parte aqui escondida. Porque eu acho que seria muito mais bonito se tivesse uma frente aqui do tanque toda bonitinha em cor de bege. E aí ficaria, imagina só, essa parte toda roxa aqui e a frente inteira completa por bege. Eu acho que realmente daria um tom muito mais bonito pra figura, tá? Essa parte de trás eu vi algumas pessoas reclamando, né? Que são as turbinas do avião aqui nessa parte de trás. Mas, honestamente, eu acho muito bonito, né? Essas turbinas aqui atrás porque parece, né? Se caso o BitSwing precisa, sei lá, se mover mais rápido, ele utilizaria essas turbinas pra ir um pouco mais rápido. Pra ir um pouco mais rápido. Então, honestamente, eu acho que ficou interessante demais. Então vamos pegar os acessórios dele aqui pra mostrar pra vocês como que fica. E aí você pegando os dois acessórios deles aqui, você pega e desencaixa aqui a mão dele de dentro desse acessório. E encaixa ela aqui dentro, desse jeito assim. Honestamente, tá? Eu acho muito feio isso, tá? Mas eu vou reproduzir aqui pra vocês. Só pra vocês não ficarem sem ver esse modo, sei lá, parece que ele utiliza mais acessório, né? Tipo, sei lá, mais quatro canos de arma aqui. Mas, honestamente, fica muito feio, gente. Não tem muito como defender esses dois acessórios aqui que... Ai, não entendi muito bem o porquê lançar aí. Então vamos dar um zoom aqui pra gente perceber mais dos seus detalhes como tanque. Então bora lá. Cara, é o seguinte. Eu acho que realmente eles cumprem muito bem o seu papel de mostrar aqui um tanque realmente muito bonito. Olha só que legal. Nós temos vários detalhes aqui na lateral, né? Como placas, um sistema aqui de ventilação, provavelmente, pro tanque. Olha só que maneiro. Aqui nessa parte da estrutura de cima do tanque, que tem o símbolo Decepticon muito interessante, também com outros detalhes, né? Eu acho que aqui na lateral me parece ser uma escada isso, mas eu acho que não deve ser. Aqui essa parte de cima, né? Pro cara poder sair de dentro do tanque também ficou realmente muito legal. Aqui nessa lateral também nós temos os mesmos detalhes. As esteiras não são uma esteira que funciona realmente, mas nós temos rodinhas, né? Pra você poder articular o tanque aqui sem poder arrastar ele no chão, tá? Aqui nessa parte de trás nós também temos aqui toda essa parte aqui, ó. Que eu chutaria que isso daqui seja onde a gente coloca o combustível no tanque, tá? Só chutaria isso, não sei se é verdade. Mas enfim, no geral eu acho que esse tanque realmente é muito interessante. Ele ficou até que legalzinho, cara. Agora vamos destransformar aqui o Blitzwing no seu modo tanque pra gente transformá-lo no seu modo jato. Bom, pessoas, aqui está a Blitzwing agora no seu modo robô para a gente transformar, fazer o modo alternativo dele do modo jato. Então vamos lá, algumas coisas a gente vai mudar, mas outras nem tanto. Primeiramente vamos voltar a fazer o movimento aqui nos braços, né? A transformação. Então nós puxamos essa plaquinha aqui pra dentro e rotacionamos aqui a sua mão aqui pra dentro do antebraço. Com isso nós rotacionamos essa pecinha aqui em bege, colocamos o braço numa articulação de que fique reto e agora nós rotacionamos novamente essa peça aqui pra dentro dessa estrutura, assim encaixando tudo bonitinho e formando aqui a lateral, tá? Vamos repetir o mesmo movimento do outro lado, olha só. Rotacionamos a mão, rotacionamos a pecinha, deixamos o braço reto desse jeito e puxamos essa plaquinha toda aqui pra cima, assim formando toda essa estrutura aqui lateral, tá? E aí agora nós vamos repetir o movimento do seguinte, nós vamos pegar essa peça aqui do peito, desencaixamos e puxamos ele pra cima e agora nós colocamos toda a estrutura aqui da backpack dele nas costas. Ok, nós pegamos essa pecinha aqui no peito, colocamos pra baixo, rotacionamos a sua headscruit e encaixamos ela aqui no peito. Pronto, nós fizemos aqui todo um movimento que lembra bastante a nossa transformação do Blitzwing do seu modo alternativo pro tanque, quer dizer, do modo robô pro modo pro tanque. Agora nós vamos mudar algumas coisas. A primeira coisa, nós vamos pegar essa peça aqui e colocar ela pra baixo e assim nós vamos liberar aqui a ponta da aeronave, tá? E aí agora, se eu tiver unha, vai ser realmente maravilhoso, eu não vou ter, então vou precisar de ajuda. Num passe de mágica, eu consegui fazer aqui essa articulação aqui, então nós vamos aqui puxar aqui a ponta da aeronave e colocar o cockpit dele aqui pra dentro desse jeito, tá? E aí agora aqui nessa parte das pernas também tem um diferencial, né? Que nós vamos pegar e colocar primeiramente os pés dele recolhidos desse jeito. Mas agora é o seguinte, nós vamos pegar toda essa estrutura e colocar pra fora, mas agora tem um diferencial. Nós vamos pegar aqui o seu pé, na verdade, e colocar pra baixo e colocar essa ponta da asa aqui pra cima, desse jeito aqui. Porque agora é aqui que vai ser a parte de cima do nosso Blitzwing, tá? Então é bem simples, nós colocamos os dois aqui pra cima, nós colocamos toda essa estrutura aqui pra fora e a gente só estica toda essa estrutura aqui desse jeito, olha só. Porque aí tá bem simples, nós vamos formar a asa do Blitzwing. E aí agora aqui por toda essa estrutura, já com ela encaixada, nós pegamos e recolhemos aqui, ó, tudo bonitinho aqui a sua perna, assim formando toda essa parte da estrutura de cima, tá? Porque aqui no seu braço nós vamos pegar e desencaixar ele aqui do seu peito e vamos recolher ele todo aqui pra dentro, tá? Ele vai ter alguns encaixes aqui que nós vamos fazer, mas de primeira mão... Ah, é, nós temos que encaixar aqui agora o seu braço aqui na sua cintura. Olha só, encaixou direitinho, vamos pegar e desencaixar e encaixar ele aqui bonitinho também. É, pronto. Pós feito tudo isso, nós vamos pegar agora e encaixar aqui toda essa estrutura aqui na parte de cima, tá? E nós vamos encaixar aqui a lateral do nosso tanque, né, aqui nessa parte de dentro. Porque aí agora nós estamos formando aqui o Blitzwing na parte de cima do modo jato. Olha só, encaixou tudo bonitinho, tá tudo encaixado no seu devido local. Aqui nessa parte de trás nós também temos encaixas. Olha só, encaixou ali, encaixou aqui, bonitinho. E aí agora aqui nós temos essa ponta de asa que nós vamos recolher também. Olha só, recolhemos as duas. E por incrível que pareça, aqui está o Blitzwing no seu modo jato. Pessoas, aqui ficou o Blitzwing transformado no seu modo alternativo. E cara, confesso pra vocês que o seguinte, eu acho o modo tanque dele muito mais bem sucedido do que esse modo jato dele aqui. Porque o modo jato dele, eu acho que ele cumpre bem o seu papel, né, de ser um jato bem interessante. Olhando de cima, se você olha ele assim, desse jeito, você realmente não percebe defeitos no personagem. Mas quando você vira ele pra baixo, nós temos um problemão, tá? Eu acho que faltou a Hasbro pensar uma maneira de esconder toda essa estrutura, cara. Porque nós conseguimos ver a parte de cima inteira do tanque aqui na parte de baixo, nós conseguimos ver as esteiras do tanque aqui nas laterais, nós temos o tanque inteiro recolhido na parte de trás. Na parte de baixo, quer dizer. E isso, nós não tivemos esse problema quando era o jato, tá? O jato, ele tinha a amostra aqui, a parte da frente do modo aeronave, mas não era um grande problema. O tanque, ele realmente escondia muito bem as outras partes, como as asas, essas laterais aqui. Agora, o jato, ele não tem essa preocupação de esconder as partes do tanque. Eu realmente acho que foi um problema, sim, essa parte de você não poder esconder essas peças aqui do tanque na parte de baixo do blitzwing. Mas no geral, gente, eu acho que ficou realmente bem interessante. Ele é um triple changer que dá pra se divertir, mas que poderia ter tido muito mais coisas interessantes e que deixassem a figura mais bonita. Eu acho que no final das contas, nós temos aqui um trabalho até que interessante, mas que poderia ter sido bem melhor. Mas, gente, pra revisão do blitzwing foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber mais vídeos como esse. Até mais. Falou, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho